Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o passo a passo do bolso embutido. Pra quem ainda não viu a modelagem, eu vou deixar aqui no box de informação o vídeo que eu ensinei o bolso embutido, o bolso falso e o bolso sobreposto com a pala. Vou estar ensinando todos esses processos em vídeos separados, então o primeiro vai ser o do bolso embutido e eu espero que vocês gostem. Bom, aqui eu já cortei o forro frente, forro costas e um outro tecido, só pra vocês poderem ter uma noção assim de qual parte é qual aqui. Essa parte vai estar representando ou a saia ou o shorts, que vai ser a parte da frente da nossa peça, o revel e o espelho. Então todas essas partezinhas vocês vão aprender lá no vídeo do passo a passo da modelagem e aí eu cortei num retalho qualquer só pra ensinar o passo a passo da montagem pra vocês. Então o primeiro passo a gente vai estar overlockando essa parte mais arredondada, ó, do revel e do espelho, tá? Passando lá no overlock, pra em seguida a gente tá colocando o espelho bem aqui na lateral e pregar na reta e o revel, ele fica assim, ó, aqui por dentro. Desse jeitinho no nosso bolso. Então aí a gente vai posicionar ele certinho, ó, do lado que ele tem que ficar, aqui no forro e também vai estar passando uma costura reta bem em cima da overlock que a gente vai fazer um acabamentinho na overlock. Daí a gente vem passando a costurinha reta em cima, tá? Então vamos lá. Então agora a gente vai estar, ó, pra ficar mais fácil. Porque o forro ele é sempre a mesma coisa, tanto na frente quanto nas costas, a gente não consegue saber qual lado é o direito e o avesso. Aqui eu tô usando uma viscosa que dá o mesmo, né, a mesma impressão, que os dois lados são iguais. Então eu vou virar aqui a minha peça, no caso a calça, a saia, o que for. E vou colocar ele aqui. Por dentro eu quero que ele fique assim, ó. Então é isso que eu vou fazer. Vou costurar deste lado o meu revel, nesse forro frente, tá? E esse aqui já é mais simples, né, mas também se tiver dúvida é só fazer isso, ó. Ele vai ficar aqui lateral com lateral, lateral do forro com lateral da peça e essa parte aqui da cintura com a cinturinha aqui. E o espelho ele entra aqui, ó. Parte da cintura e lateral. É só vocês encaixar ele aqui. E é isso aqui que a gente vai fazer. Agora a gente só passa a costurinha na reta aqui e aqui no revel. Agora eu vou tá colocando direito desse forro frente com o direito da minha peça. E vou passar meio calcador na reta aqui. Agora eu vou virar ela pra cá. Podem passar no ferro pra ele ficar bem certinho, bem vincadinho essa parte. E aí é o seguinte. Se for um tecido socialzinho, vocês podem passar só uma nervurinha, tá? Pra ele assentar. E se for ou se não quiser que apareça nenhuma costura por ser socialzinho, só puxa essa costurinha aqui, ó. Essa sobra pro lado do bolso do forro e rebate uma costura aqui por dentro. Porque daí a hora que você passar ele bem certinho, bem vincadinho, ele vai ficar pra trás e não vai ficar repuxando aqui pra frente. No caso eu vou fazer como se fosse um jeans mesmo, tá? Então eu vou rebater aqui uma nervurinha e depois pespontar meio calcador após a nervurinha, pra ficar duas costurinhas, tá? E pra finalizar, agora a gente vai tá colocando, ó, o forro costas aqui. Bem certinho. E a gente passa na overlock essa partezinha do forro, só, ó. Só contornando o forro. Depois uma costura na reta pra reforçar. E na frente ele vai ficar assim, bem certinho. Então ele vai ficar assim, ó. Pronto. E eu vou rebater um retrocesso aqui pra prender. E essa lateral aqui, por que prender? Porque a hora que eu for pregar o cos, não correr o risco, ó, de eu abrir ele assim. Então é sempre bom, na hora que vocês terminarem de fazer esse processo do bolso, pegar e dar um arremate aqui, ó, um retrocessinho que for. Só pra segurar essa parte do bolso, pra facilitar a hora de pregar o cos. E essa lateral, ela vai prender. Se quiser já rebater um retrocesso aqui, só pra não ficar escapando também, pode rebater. A gente vai fechar a hora de unir a calça ou a lateral da saia, o que for a sua peça, tá? E aqui tá o bolso finalizado, ó. Torte de trás. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei se gostaram do vídeo. E deixem novas sugestões de vídeos aqui embaixo, nos comentários. Beijos e até o próximo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto